Eu vou comprar porção. Ah, tem porção de SP. Ele tem VIP, né? Tem. É, eu acho que ele ia ter comprado. Tá bom. Eu acho que tá bom. Tá bom. Eu vou fechar o gerador. E vou ver. E vai. Ah, é o som. Oh, oh, apertando. Atretando. Som, som. Oh, oh. Som. Atretando. Atretando. na esquerda aqui? é, na esquerda acho que eu nem botei o nome da live mas por que tu e seu Italu? ela te dá algum bônus? ela dá skill da meia de mais de 60 e é melhor que a skill da meia de dar massa? sim ela acerta, ainda pega uns dois stacks que vem da massa, sabe? dois, três stacks, depende tem duas, pera a outra não, pode trazer não dá até troca tem de botar o skill é, a live tá rolando tem três milhões ah, é, esqueci de botar e resta na folhinha aí ele tá com água em toa é, esqueci de botar não pra ir, né? é, esqueci de botar que era tá, algum, cara? aí depois a gente vai no bar beleza beleza tem grupo do império também a conexão a conexão ficou excelente o, você perguntou é, isso aí tá com um pontinho verde aqui a conexão achei tá batendo já o cara tá assolando tá assolando tá 30% eu achei é, 10% é o Cleio é o Cleio o Bafo o Bafo, né? logo aí, Digão tô logando já, peraí logo, peraí eu tava logando depois que você estava fazendo as coisas aí eu desvoguei pra acabou aqui depois bora logo lá no atraso vamos descer depois, né? garanti garanti depois oi? oi? eu falei com quem falou aí você vai você passa lá do Pokémon aí oi? 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 oi?? oi? o o . . . . . . . . . Eu tô logando aqui já. Então, vamos fazer o que? Peraí, eu peguei outra cara que vai abrir hoje, mano. Pegou outra. Tá dropado. Pô, mano. Não tinha ela depositada aquele dia que eu fiz com você, depositei, dá um de healing. Aí vende a outra agora. Entendi. Tava 420 aquele dia, hoje tava 240. Então, vamos adiantar as outras coisas, nós faz as diárias, faz a... Eu já fiz tudo, mano. Hã? É, falta o Galho. Eu já fiz tudo, falta o FAMGP e Galho. Tá bom, sim, pô. Não adianta ficar parado aqui sem fazer nada, né? Já tamo todo mundo junto mesmo, então... Cadê o RAP? O RAP, tá aí? Quem? O RAP não tem descorri de nada. Cês viram lá, né? O cara tava querendo roubar no grupo lá e... Não entendi. Cês viram a mensagem lá sobre o... O fraude do rapaz que queria passar a perna aí na gente. Que? Não, não virou. Pode dar lá, virou. Pra depois não cair num beijo. Que se foda. Depois tu dá uma olhada, tá lá no nosso grupo lá. Oi? É, tá lá no nosso grupo. É que tô no celular, não tem problema. Não, depois cê olha. Vou pegar um, ela já tá aqui. Você passou café, não é? Aquela hora que cê falou? Não, não. Sobrou? Acho que não, né? Tá lá. Eu já tava fazendo churrasco hoje, filho da puta, mano. Só porque eu não posso abrir hoje, mano. Eu falei pra ele semana que vem, eu preciso subir semana que vem, eu preciso subir semana, até às vezes precisando... Alguém te conheço aqui, eu não consigo ir. Cês vão pra ele? Cês vão pra ele? Não. Pode ir lá. Moleque, lá. Abriu ele aquele gordinho lá. Aproveita que ela viu. Abriu aquele gordinho que vem aqui em casa, vai falar aqui em casa. Ele tá abriu aquele gordinho lá no Trajau, mano. Tão bafo, nem cinco perguntas. É, tão bafo. Eu fui lá perguntar se eles vão fazer o sinal. Aí o irmão da Kelly, o que é a dança-aringa lá, fica dando aula lá. Um espaço legal, eu tava vendo no Instagram aqui que ele me marcou. Que ele é o irmão da Kelly, fica dando aula de dança, né? Entra na live aí, Cristiano. Aí tá muito diferente a dança-aringa lá. Legal, um espaço, mano. Tem que fazer tipo um hambúrguer, uma hambúrgueria com alguma parada de... Dessa, de ensinar, tá ligado? Pode dar uma jogada diferente, mano. Ei, Digão. Oi. Aí se você esquecer a conversa, é só ir lá na live que você pega ela todinha gravada. Acho que ele tá aqui na direita. Ah, se tá lá no grupo, não apagado, é que eu tô no celular, tá ligado? Não, relaxa, caralho. Oxi. Depois você me manda no... No WhatsApp, pô. Não, eu tô falando do... A gente tá todo fazendo live, pô. Ah, tá, entendi. Do joguinho aqui, da repórria da gente que no Discord também sai. Ah, eu vi lá, apareceu a notificação aqui. Ô, caralho, ainda não tem tempo de mudar. Caralho. O que eu já tô aqui, mano? Eita, caralho. Pra dar trabalho, eu pus o Levion, pra quando ele chegar aqui, ele gastar gema. Caralho, mano. Cliquei errado, na verdade, mano. Ô, caralho. Uma hora ele chega. Não sei que dia não, mas uma hora ele chega. Oxi. Que porra de... Ah, caralho. Eu tô com a porra das escala... Build de espiral, mano. Pera aí. Tô vendo que tá meio louco. Ah, é. Agora tá certo. Agora tá certo. Ah, cheguei, peraí. Chegou, peraí. Deixa eu puxar ele lá pro... Tô paradinho lá. Nesse lado do mulaque, eu já vou puxar ele, já. Bem, filho, não bate nele não, senão ele vai ficar... Eu tô levando ele aqui. É aí, né? Uhum. Isso aí tá meio bugado. Tive que ligar três vezes pra sair o... Berserk, mano. Olha a conexão. Dá um ato, por favor. Olha lá, já pegou. Uma roubação de agro. Fica parado aí, ô... O rap. O rap é o Diego, né? Calma aí, que eu meio confio. Tô parado. E morto. E morto também. Eu também. Ah, mano. Deixa eu ter um tapão. O que resta é com a CP cheia. É. É. Estratégia. Peraí, deixa eu... Voltei pra cidade pra comprar pote, mano. Esqueci de comprar pote. Tem nas conversas. Tudo VIP, rapaz. Você compra daí, meu irmão. Pô, VIP, mano. Faz tempo que eu não coloco VIP. Eu esqueci de configurar os pote aqui, ó. O ESP tá lá embaixo. É, mas tá tudo cagado. Eu ia mexer aqui, eu acabei... Tava respondendo uma... Parceira aqui de São Paulo, aqui, né? Esqueci de que eu cabio. O cara tá redondo. Cara, eu já cheguei nessa porra, já. Cura aí, cura aí, cura aí. Bota lá. Se eu tiver com o BESEC no HP Full, eu não morro, não. Pra ser skill dele. É. Essa skill dele aí não é terra não, pô. Essa aí que puxa, ela é baseada no HP, porra. Pra ser skill do HP. Eu tenho, mano. Tudo bem pra ver. Tá nervoso? Tá, mas eu vou equipar aqui. Tá, não me cura, pera aí. Deixa eu equipar ela aqui. Não, ela é baseada no HP, se você vê lá no... Bota aí, porra. Não, nem. Eu já tô com a carta, vamos ver. Se ele vai dar tempo de soltar o skill. Tá, não? É. Ah, eu já tô. Os caras estão ficando calor agora. Esse carro, vamos esse carro? Vamos, então. Deixa eu mudar aqui essa carta aqui, já. Tá, não. Pra montar a desenha dele, já. De peito ruim. Vocês já eram atroz, já? Não, eles estão no atroz. O ratinho tá vivo? Por que que eu tá, né? Deixa eu favorar aqui. A gente já mata o ratinho depois desse carro. Aqui, achei. Pra não ter que voltar duas vezes. Pô, eu termino rapidinho, só que eu não esqueço. Hoje é sábado, velho. Quero ficar aqui no tempo, não. Já basta oito. A gente tá mó cópia. E hoje tem... E ainda tem BF, hein? Não soltou... É, ainda tem BF, mano, cara. Eu fiz de manhã, mano. Eu fiz, mas faltou dois. Eu não fiz, não. Eu tava no trabalho. Cadê o Prist? É, eu tava quase morrendo Ainda bem que eu cuidava do Berset Olha lá Tô indo pro saco Diz que tá no celular dele meio ruim Aí tá mais devagar o Lodge Que o celular de fazer MR que ele tá Você anda lá pra cada vez Desculpa do jogo, mano Pra IBR, pra MVP Pra PVP Tem mais vídeo aqui, ó A gente jogou o Lodge O Lodge, meu Deus O meu também tem o Lodge Agora, você falou Achei que era só O Lodge, minha tela tem o Lodge A live tá Tão um lag aqui A conexão com a live aqui tá excelente A gente jogou o Lodge A gente jogou o Lodge A gente jogou o link da live nos dois grupos, não? Eu vim nos dois grupos Eu vim nos dois grupos Eu vim lá pra assistir E ninguém, só tem uma... É assim mesmo no começo Começa com muitas mini 1 milhão Eu fiz no YouTube pra testar Eu vou começar a fazer na Twitch Tá bom O Lodge Sai falou que tá dando ban Pô Oi? Sai falou que tomou ban No canal desse Eles tão caçando O Hague Origina Na hora de iniciar É, no chat de falar aqui Coloco a taxe aqui no chat da conversa E a live fica do jeito que tá aí Cortada a PT, tá ligado? Sem mostrar os nomes da PT E eu não vou colocar o link não Só vou colocar Ragnorok Origins, tá ligado? Live, MVP, RAM Mas do jeito que tá aí não No YouTube Só que no YouTube tem o link do jogo Que eu botei Lá eu não vou botar não Pô, mas tu vai perder mais público Se eu botar o link do jogo, né? É, se eu botar o link aí Tá tomando, né? Mas como eles sabem que é... De vez? Se não tiver... Se não tiver nenhuma descrição Não tem como eles sabem Então, sei lá Acho que é mesmo quando... Sei lá Se perguntar o episódio Vou perguntar aí Lá Que tomou lá Dá pra saber pelo level, pô O original não é 127, não? Não, mas tem mais de um original Não Só tem o coreano e o NA Nenhum dos dois é 128 ainda Só o coreano O coreano é 140 Joga em coreano aí Muda a linguagem Faz doida Ah, vai fazer com o jogo em português Pô, jogo em português é mó ruim, viado A tradução já é ruim em inglês Em português, meu Deus Pô, né? Onde é que é saído? Ah Muita pista, né? Uma pista Várias pistas e um fato Achei já Tá na porta Vou puxar ele Ele ainda colocava que era flip Ah, é Deu uma hora Se ele botar no canal O vídeo Esperto, hein? Tem que botar rápido Por isso Por isso também, né? O private Da Indonésia Ele não Olha Olha botar rafael por hipótese quando mudar o servidor botar o nick quatro horas de lá a porra e e aí o que é de novo mas por isso o rio deito em caramba tá onde é que é em cima da bolsa Se tiver sem autocares, então não relógio, como ela diz, né? Mas já, já restou, né? Oxi, tem bug nesse chão aqui. Tá economizando. Relógio, pô. Sem bug, né? Os caras estão suitando a luva, Diego. A escola de castec da luva está melhor que essa da massa. Não, ele estaca a massa e suita para a luva e azura. Não, pô. Eles perguntam daquele doidão lá do... Ele fez o teste lá, link para a luva, estaca o da luva e depois o clã vai azurar e link para a massa. O que está melhor o dano do que a própria stack da massa? Caralho. Mó trabalho. Mó nada. Mó trabalho. Nesse tempo aí o... O creio dá até ir hit, dá os 30 milhões da azura e não precisa suitar porra nenhuma. O tempo ele vai morrer. Pois é. Os coreanos também estão citando a luva, por isso que eles sempre perguntaram no outro dia. O cara fazia o maior paranormal, hein, cadastro? Ué? É, tem as frases que é assim mesmo. A gente tem que equipar a massa e o livrinho lá de lá em cima. É, é linda, velho. Rapidinho. E como é que faz isso rápido com o Dolly que tem no servidor, velho? É, champ raiz não, velho. É, igual é se ele ficar, ou ele ficar de deserto dele, se ele ficar a lança, né? É, isso daí é só para aumentar a velocidade. Bom, quer dizer, está mais rápido. Alguém não é necessário. É, pô, se não demora uns 30 segundos, né, a gente é amortável. Isso demora uns 30 segundos até usar de novo. É isso aí. É isso aí. Tempo de rebufar. Usar o concentrado e o Lora Blade. 30 segundos, porra, é muito tempo, né? Então se o Dolly tiver alto, se virar o EP7 e estiver batendo daquele jeito, é nem muito mais a lança, mano. Eles estão dando Mora Massa, né? Os caras estão 2.900K no hit, fio. Sem sete vales. Ah, mas nem o Berserk. Se estiver batendo 200 fora do Berserk, pelo menos, eu só uso o Core, só. Que riro, que riro. Ah, porra, mano, não tem como jogar no fórum de Berserk, mano. Eu jogava de espialça, eu alagava no alto batendo lá. Já era. Eu tocava os elementos. Vocês vão onde agora, mano? Que riro. Não entendi, desculpa. Ah, bora. Tem alguém batendo? Saiu? Tem que carregar. Tem uma entrada, né, Cáfrica? Não tem muito filho. Só tem completamente isso. Tem PT batendo? Tem eu, senhor. Ah, tá. Caralho, mano. Como é que a gente ia achar esse filha da puta? Um pulou leve ali que eu trouxe ele pra cá. Ah. Eu tentava ir na direita, ou aqui pra baixo um pouco. Quando eu cheguei, ele não estava aqui, não. O que chamava a pena, o que chamava a flor e o que chamava o tijolo. O que chamava a pena, o que chamava a flor e o que chamava o tijolo. Ah, tem que sentar a lança e tem que ter que colocar o escudo aí, né? Trabalho. Ah, dá hora. Tem hora que chute o saco, vou falar pra tu aí, mano. O Felipe, eu acho que ele estava essa flor aí. Ele botava a lança, depois sentava a espada e o escudo. Ah, é isso mesmo. É o fica a lança, a espada e o escudo na minha barra de atalho aqui. O monte também é quase a mesma coisa que a gente quiser dar mais dança. Mas ele não estava trabalhando, cara. Ah, não vou no flor, nem... Nem tipo a lança, o escudo. Acho que era mais que eu não... Agora aqui está muito mais fácil, né, tudo aqui. Vai ser mais... Fazer esses esquemadores que eu não vi em novo conteúdo. O bicho vai estar bolado. Porra, cadê o escudozinho, velho? Comprar umas cartas roxas pra não quebrar. Ou é o almozinho dele aí, mano? Cadê ela? Estou meio preocupado. Oi? Tô dizendo que eu não vou ficar de chance, então não tô nem preocupado. Vai pra cor, Rússia. Pode um rapidinho pra nós finalizarmos. Não tem nada, Jato. É o GTB. Mas o GTB deve ter Lula lá fazendo. Vamos, DL. Tem que ver a primeira... Aqui, né? Do BK e da Quimera eu tenho, Jato. A Quimera tá bem aqui, ó. Vai fazer a Quimera? Não, não é. A Quimera não presta pra nada, não. Não sei se vocês querem fazer rápido ou não. Pra mim, tudo faz, mano. Quando não tiver mais opção, a gente vai, mas... Se tiver uma opção, a gente vai melhor. Não matando que é ele, Ork Lorde. E já caiu essa porra dessa carta comigo na PT, né? Bem que não veio pra mim, senão eu ia ficar bravo, mano. É, o cara tem a sorte na vida. Uma na morte eu tô na vida de dropar uma carta de MVP, dropa a do GL. Se ela desce o que ela dá no Eternal Love, que é Rio, tá ligado? Nossa, essa é linda pra build de auto-attaque, né? Sim, sim, ela é ótima. O cara ia se sentar no pau no MVP e não tava nem aí, Fim. Enquanto o Bait cê tava se curando, tá no meio aqui. Ah, eu tô no outro mapa, né? Tô chegando. É, tudo aqui, ó. Peraí, que eu tô olhando. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Falou o quê? Eu ouvi te falar, tá ouvindo. O jogo fechou tudo aqui, hein? O Diego cura mais. Dá um riozinho aí, Diego. Eita aí, ó, com o moleque. Procura. Tá morando quanto nesse seu monte aí? Acho que menos que a Mercenária, né? Porra. Mercenária cura muito mais. Tipa do filho. O Rafael já fez vídeo solo em dele, né? Não. Não. Tá abrindo ainda. Calma aí. Bota mais lenha, pô. Bota mais lenha aqui. Tava rápido. Bota o resto do nosso filho aqui. Não, precisa, Rafa. Bota mais lenha aí, Diego. Deixa eu forrar. Pra ele curar nós, pô. Pra ele curar nós. Bota mais lenha aí, Diego. Ih! Faz pra ser. Faz pra ser. A minha cura subindo lá. Tranquilo. Cura demais. Porra. Fica em cima da linha. Aí. Deu certo. Tô na azul e morto do outro Raider. Ele tá... Meu irmão. Eu fiquei impressionado. Fica com a coisa da queimbada da Banglau. Tá com a 65 capa. Quanto é dor. Morre na hora da gordura. Olha o coxa e troca, daí. O que eu achei engraçado é que toda hora ela tava deitada no chão. Não entendi o porquê. Curando a mistura do que jeito. Cosplay. Cosplay de quê? De... De morto. O que eu achei engraçado é que toda hora ela tava deitada no chão. Não entendi o porquê. Que a gente tá criticando a cura direto. A Kimera tá aí na cafra. Espera de alguém pra matar ela. Deve ser ignorado. Deve ser ignorado. Deve ser ignorado ela. Pois é. Não entendi que ela fica ali fazendo plantão. Nunca esperando alguém pra matar ela. Não entendi que ela fica ali. 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 Vai chegando. Poxa, o bicho que me persegue. Toma dano. 80%, hein? Vamos lá, vai caro de novo. Eita porra, é o Caicá, é? É que nem o Neymar. Cuidado que eu fico. Pegue a outra porra do celular. O Diego morreu e a bolinha dele ficou, não? É. Tu volta com elas? Me voltou. Volto. Ah, nasceu o Coruja. Opa. 25%. Se o Peixe conseguir logar, não dá atrás lá. Logado eu tô. Parece eu ficar logado. Acho que hoje não é difícil, não. Só no finalzinho, Peixe. Tornado. Desceu. O lance é que é bom ver lá, né? Os amigos do... Do Rafa. É de quem bater primeiro. Porra, velho. Desloguei várias vezes. Porra, velho. O cara já chega pedindo res, velho. Tá de brincadeira. Como é que eu pedi? Chega pedindo res, velho. Não, Reg. É na boa. É bug. Eu ia brincar aqui, mas... Velho. Eu desloguei e eu caí três vezes. E a porra do Sproul não voltou. Bugou. Eu troquei do celular, velho. Trocou? Troquei. Por eu. Tá foda. Putz. Ah, não. Deu certo. Bota aqui pra não resetar. Ele não... Eu reseto pra jogar, velho. Ele não voltando os contrantes e dá pra matar. O foda é aqueles contrantes dele lá que dá um dano do caralho. Mata aí. Se estiver morrendo. Eita. Aeeeee. Obrigado, mano. Boa. Boa, mano. Valeu algum dinheiro esse aí? Não. Vai. 400. É live, hein? É só fazer live que chama. Eu nem vou fazer nessa porra, hein? Vou fazer. O que você está dizendo? É isso que você tem que fazer? Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. É. O que você tem que fazer? 3 já é o mundo achou o nada tô mudando o que os caras estão fazendo tô procurando eles tão fazendo a B tá fazendo a B tá 77% vamos outra é a B em 5 5 minutos? 5 minutos pra B achei que era 5 segundos 4 5 pra B e 7 pra mulher pra matar o mutante? nem Rafa vai ficar muito chateado se você pegar a carta eu não nem ligo nem velho nem o importante é ter uma carta vermelha não o pessoal do AB eu nem ligo faço questão não exatamente podia a gente matar e não dropar nada acho que não acho que não tava testando umas paradas lá no servidor de teste hoje e eu acho que esse negócio de sorte é puro levo como assim acho que tem tipo morreu o X MVP aí vai dropar uma 6 cartas em algum MVP aleatório quanto a MVP eu não tenho certeza eu sei que eu tava testando gacha lá comprando os packs de 999 gacha lá e mandava abrir 999 sempre vinha 6 sempre vinha 6? sempre vinha 6 a cada 9 tipo eu mandava eu comprava lá 999 abria vinha 6 aí eu ia lá mandava 999 vinha 6 999 vinha 6 eu fui comecei a testar 999 por 6 dá 167 por joguei comprei 170 a cada 10 tentativas tinha 7 eu tentava 170 10 vezes e eu pegava 7 eu peguei o 7 cada X fica aberto aí vai tipo não sei lá uma coisa que eu tava vendo se eu pegar e abrir tipo eu abri 20 abri 10 abri pouquinho não rolava mas aí eu comprava vários packs enormes com 999 e abria vinha 6 em todos que eu tentei eu juntava 999 e abria de uma vez vinha 6 acontece nas melhores famílias mas é eu tava testando lá cara eu não sei é muita coincidência eu gastei mais de um cacá de catnip só comprando o gato poxa é muita é muita ele aposta poe é o menino do farol eu tirei no priest no sage eu abri no priest tirei fui no sage abri e tirei depois eu vim no WS gastei 5k já fechou já fechou já a roupa tá caindo vou ver o tempo da vida um minuto vamos lá depois dos eles tá explicado viu o que o baradão ali o que o que tá fazendo ali tá de oito gastando os gravetos dele pra ele mesmo hã? tá gastando pra ele mesmo não ele tá de oito o Benel gastava os gravetos dele ele já tava ali já Eu tô achando só Porque Porque quebrou Tem um quebra pra falar esses dias No grupo lá Por causa disso Ele mandou 700 e tantos graveto O cara faltou E no outro dia o cara tava pedindo mais graveto No evento seguinte Acho que foi na segunda O cara tá usando graveto no evento São três no grupo Tá em live Tá ouvindo sua voz Você vai contar o segredo de estado mesmo Você vai deixar gravado Você não vai deixar gravado É live no Youtube, fica permanente Se você quiser Você vai ficar depois É, fica só se tu quiser Pode remover e deixar privado Só tem que ele estar assistindo mesmo Aqui, dessa vez não deu não Mas a próxima que você fizer Eu colo aí É porque eu literalmente Tá, fica esquerda Aí, se não tiver É só Todo grupo é com três pessoas Não, tipo Se o cara não tiver Summonando Não vai Tá aparecendo No grupo Que o cara tá Summonando Aí fica Estrategicamente Uma parte Na outra parte Mas o cara faltou Só num dia Falou que ia Confirmou a presença Manoves mandou os gags Ele nem percebeu Ele não foi Ele não foi Aí Fala que ele vinha Que eu não ia Mas eu tive que ir Você lembra, Rafa? Lembro Você falou E aí na última hora Você disse Montou o PT Pra fazer o galho E falou que não ia Aí me chamaram De última hora Pra cobrir O cara que Deu o tomé Aí o cara tava No próximo evento O cara tava pedindo Mais gags Pô O que que você Pensou com os gags? Acho que ele Estou roubado No meio da semana Fiz um evento próprio É Next Seu zíris Sabe aí Pedro zíris, hein? Ó Três milhão Três milhão Um Um Bebê do zíris É isso tudo? Zíris é isso tudo não, pô É só do É só de quatro santos, meu irmão Se fosse isso tudo Iria dar concorrência Neylo também E eu tô matando o zíris Achando que é isso Ah Eu achei que você tava lá Pela carta Que caro Os únicos O único que é esse valor É Aí ó Você ganhou um diamante O único que é esse valor É o Freone E E O arco-herói Porra, você gabelada, velho A múmia vé A múmia vé já nasceu Porra lá mesmo assim Na múmia vé Aqui, manda o O link do seu trem Aqui no Discord Que eu tô Sem zap também Eu vou entrar na sua live aí Só pra contar pra você É o Chris saiu da minha live Exato, porque eu me visei Pra falar aqui no zap Tá meu link, meu irmão Mandei no whatsapp, ué Ou no... Não, no... Cadê? Aonde? Oxi Rapaz, eu mandei no Discord Não, você mandou no... No zap Pode mandar aqui no Discord O Discord, pô Davison Privado Botei também no... Ah, tá Tá bom O cara, tá doidão O cara, maluco O maluco, o cara Eu tô doidão, mano Não, velho Eu tava procurando Aqui no grupo E o OB ainda tá vivo Mas deve ter o empado lá Esperar O que é? Pô, tá me dando Vai dar esse site É a impressão minha Ou eu tenho que tá logado Pra poder entrar nessa sua loja Eu não sei, não Tô fazendo o B ainda Só clicar no link, pô Ah, meu irmão O salamento hoje não vai dar, não É só clicar no link, cara Tá pedindo pra fazer login Na porra do... 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 Da conta aqui, ó Não precisa Só se tu quiser se inscrever Não, tá Tem que tá logado na conta Eu tô contrando os outros aqui Eu não vou a minha conta, não Mentira Cadê o povo? Aqui, ó Oi? Já tá 99% Matou ela aí? De raio? Não, tá 99% Verdade, ó Aquele espéciezinho O garoto Valeu Agora tá 95% 94% Talvez é 2% E tem umas duas partes Procurando E ninguém achou até agora 90% Valeu Chegou 97% Quero ver só titante No viadinho Véi, vocês erram Super conceitores Demais Só que o cara tá montado No viado Eu nem gastei tanto Foi uma semana só De fábrica Vou pegar um viadinho Isso aí Não é problema Qual que é o próximo? O que tiveram vindo Sei lá Aí, ó Matou O AB Já demoraram Uma vida Pegaram carta não B é chatão, mano Nós demoramos Tanto assim Mas demora Mas a quantidade Eu não sei Eu só Não, não Você marcou O tempo Não Passa Passa Tem vídeo Não tem, não? Não, mas tá acelerado É... Cybercal É... Quimera Não Não MB e EFREIT 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 Pelo menos eu vou fazer o MR Vai levar Isso aí Não quer não O que não quer, Larissa? É porque Eu fui ela aqui fora E depois eu vou ficar com fome Mas tá sobrando Que eu falei Não, não Não, não Não, não Tá live agora Só E o caranguejo que você vendeu? É assim Estou precisando Se tiver mais aí, bota pra vender e me avisa É não, eu preciso de 2 mil pra botar na arma No meu UFS eu peguei com fragmento, 10 fragmentos Eu lá vou pegar 10 fragmentos pra pegar isso aí E custa 80k Cadê minha Jack e card dos álbuns? Mano Já está descendo? Aqui é 10% Aqui é bater e morrer Aí o cachorro Ah, porra, não tem que ir passando aqui, ganha a equipe É, mano Boa tarde, Jack Também está junto Acabou Acabou Não está aí, bota Aqui Eu reloguei Mas quando você sai não desaparece não Não, se eu relogar agora está desaparecendo Parece que não tem que ir arrumar esse bug doido Tá certo? Tá Porque antigamente ficava lá Eu ficava lá morrendo Mas é... O que está acontecendo? Vocês não andaram com medo da aveia não? Não 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 A tia não deu um jeito nela É Ué meu, cadê o Sniper? Tô dormindo Atida nas bolas ai Sniper Aquela bola que tá morta Quebrada Tem que matar Você tem que ser as bolas do emprite Sniper Boa Cara, tá essas bolas Cara, Sniper tem tanto HP Que pô Um só a gente HP inteiro HP demais pô E aí 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 Os dois bonecos de maneira Antes do primeiro nascer Véi Ignorante da porra, maluco Tem muita coisa que o dono faz É É muito balanceado E essa carta é tipo E as MD E aí 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 Tem que pegar o cara Tem que pegar o cara na surpresa É Mas o foda que se você usar a Smoke Se você usar a Smoke E na hora que você começa a carregar o canhão Já te mostra Aí, ó Subiu o MR aqui Vamos ao Drake Drake, ou morreu ou nasceu? Que apareceu o nome dele Aqui agora Nasceu Dropar a carta dele agora Vai ficar muito bacana No meu cajado Vai ficar de enfeite Bacana pra caralho Já bate 100% Aí eu viro assassino de adaga Mas nem que a vaca é tudo isso Meu lance é Episódio 7 chegar Eu passo a estreia nos cobras E aposentar Achei Já tá 30% Eu não, tô esperando as peças A Beth vai virar 6 A Beth? É Vai morrer os healers do servidor Vai, Lé E no episódio 7 Que mais vai precisar de healer Vai nada Vai dar com a tela É, tá difícil Pra não ter o do novo Os caras bem equipados Já tá demorando nada O pessoal vai mudar Não devem estar guardando Material pra mudar Tô tudo afobado A Beth está lá A Beth está lá A Beth está lá A Beth está testando a sede dela Tô tudo afobado Só vou fazer o meu sede virar um palco Vai, acho que é a pior coisa que você vai fazer Agora que você já vai ficar OP Você já vai ficar OP no episódio 7.5 Que nem assassino Não é no episódio 7 que ele é bufado É no 7.5 Aí ó É Ed ganho 2 Ed ganho 2 7.5 Até chegar aqui vai demorar Pois é 6 meses Nada de cartinha Caralho Eu ia levar a carta Eu ia ficar show de boa No meu palco de cura Pra você curar 100% Contar que só tem uma carta Né Ela é boa no livro Ela dá 1% de ataque 3% de ataque No livro Vai te ajudar muito O ataque físico Pô, ainda falta uma hora Pra as cartinhas entram em leilão Entra mais rápido Não tem outro Não, diga O sobrando Pior que tem Mas tá depositado Rapaz, você não precisa De 1% de cura Bota o treino em leilão Que eu vou comprar as duas Mas que vem se é dropado Eu acho que é boa Deixa lá Preciso terminar o boneco dele Se o pai eu coloco a outra Pra você Eu te aviso Já era, né É Se é o Neste Deixando em algum MR2 aí Vai deixar em MR1 O que é isso? Sei lá, o Rafa tá deixando Nem vi Eu tô Sempre Sempre Ô Rafa, só deixa Não sei, tá boloso Estamos fratinho Se for o Scrab Eu vou também Onde tem o BBB O Scrab Eu já tô pegando Quase Quase foto Não, o Scrab não Hoje eu vou pra outra Já vou pro Scrab Eu vou pro Scrab Ah, eu só vou em lugar Lá nesse lugar que ele tá É 10 hits pra mim matar Não tem nem condição Ele formou tudo no teu Hunter, né Rangelo, pô Pois é E ele quer fazer no low, como? É, pô Não, eu não farmei tudo não Tá tudo nível 7 Tu não é de botar no 10 É, eu vou durar a eternidade Sendo que eu posso adiantar É É, o Thiago O povo tá aqui, viu Então deixa aí Deixa aí, não bate não Não, eles não estão batendo não Eles estão procurando Ah, eles estão procurando Se eles acharem a primeira É Você quer achar a primeira Se quiser achar Se tiver batendo Eles vão fazer o bolo A gente mete macho Agora se a gente... Aqui embaixo Tá lá embaixo Lá embaixo Pode ir pra baixo Tá lá embaixo Alguém bater? Aí mesmo Onde o outro tá indo aí? Vem mesmo 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 Bate aí Bate aí Cada 93 Correu Eu tava batendo antes É, eu tava já Eu pelei em cima dele Ó, eles vieram ainda Bateu Bateu não Correu Vem mais um Correu Esse é o último Né Realizou É Tô precisando de uma Édita aí Tá precisando do quê? De uma édita Eu tô precisando também 3% de ataque Ia ficar linda na minha bota Ela ia ficar linda no meu livro Chegando um montão nele Só pegando e metendo macho Ia ficar pra ele mesmo Tá precisando Ia ficar durinho Durinho Que nem o Ompala Foi, endure É, ué GG, rapaziada Eu vou deixar lá Pra ver se alguém quiser Deixa o PT aberto Até lá Pros Krab Pros Krab Se terminou Vou puxar a diária aqui Quem quiser fazer Carrega a diária aí Tá, eu vou deixar aqui Então Até hoje eu não terminei De farmar meus pontos também Eu consegui farmar Eu consegui farmar Eu consegui farmar Essa porra Não, velho É, faz de manhã E carrega na diária É, isso mesmo Mas é isso mesmo Que eu faço Eu faço de manhã E de noite Eu vou com vocês Só pelos pontos Mas quando dá também Não é todo dia da semana Que eu consigo não Porra, surpresa Eu tava fazendo MVP Com a build de farm Vai fazer muito isso Com o score de farm Eu achei meu dano baixo Mas eu não tava achando o motivo Nossa, que burro, velho Nossa, que burro, velho Meu Deus Que jumento Eu era mestre pra fazer isso Nossa senhora E ainda esqueci a food Porque eu uso food pra farmar Usava food pra farmar Então Eu esqueci a food Eu esqueci de trocar core Que mancada As vezes eu esqueci De botar as cores Pra farmar Deixava farmar As cores de MVP Aquela roleta Dos mini Eu achei bom Bosta Dos equipamentos De patch Mas a primeira Mas vem bosta mesmo Você já conseguiu pedir item Lá, já? Já, ué Nem mostrou pra nós Mostrou o quê? Os itens Eu falei com você Olha, eu peguei só Catnip Na sinceridade Eu peguei Catnip Zen O que eu tô falando Não tá rodando ainda não Tá tudo em chineses Aí o Anubis não tá mandando não Os equipamentos Pro episódio 7 O que eu tô falando O de ontem? O de ontem? O de ontem? O de ontem Falta mais um Ah, não Deixa aqui Não, eu tô falando Eu tô falando com você Que os equipamentos Lá do episódio 7 Tá tudo em chineses O Anubis não tá mandando não Eu só peguei Catnip Exene e Material pra fazer 7, 7, 10 13 dias Faltam 13 dias Aqui onde o cara refinou E apareceu em chinês também E eu tenho lá no meu bardo Eu tenho aquele item Que tá dropando Dos MVP novos De fazer cartas Lá no meu bardo Isso de miliana Atrás Aquele fragmento Lá de craftar É hack Hack Tem nada a ver com hack Hack é a injeção Que dá pra ficar Imobilizado O nome é hack Oi Trocou o nome desse canal Tem um montão Tem um montão Não tá nem na descrição Aqui no começo É o case das ênfases Coloca parênteses É o ênfase É tipo aquele negócio Abre aspas Melhorou o crítico aí Oi? Deixa eu ver Pegou aquele buff lá né Roubado pra caralho Aquele buff Pra bolar pra caralho Bate no hit No bate No hit básico aí Eu nem entendo Eu bato Bate igual assassino Eu vi um xe batendo Igual assassino mesmo Bicho bate Dando tanto Dando tanto Dando crítico Que Deus é nóis Vocês nunca viram o vídeo Do Rain não? Não Quem é Rain? O Monk Que foi banido Foi banido por quê? Tava batendo um cacá No alto ataque Mas porra De hacker? De hacker? Ah tá Tá alto Ele tava fazendo MD Com 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 3 segundos Então eu vi Nem fazendo MD No murro 3 segundos Ah porra Tá com uma porra Ele era Fazendo a moita Ele vai lá Ele era Ah é Porra Duvidos Não Deixa eu ver Ele ainda Que carro safado Pode ter sido Banido Foi tirado do boneco Fazer a mesma coisa Talvez Ah ué Ninguém nem vai saber Peraí que o outro Que eu vi Botou o guardaço Vinha ainda Ele segurou o dano dele Chegou no final Vem dar o Soquinho dele Meu irmão Meu irmão É Se ele tava Batendo nisso Nos socos Na azul Ele tava Sinistra Azul Era Nítico É Olha Derrubava Em frente Insta Também Os MGP Tudo Só mal Nascia E já Matava Tem um vídeo No youtube De ele fazendo isso Falta aqui Porém Isso Vai lá De Pomp Que Red Deixa Véi Ontem Assim que nós Parou O cara Dropou a carta Do O rato Do Lembra que a gente Tava escolhendo Qual que ia ser O ultimo E tava Faltando 7 minutos Pro O O Aí foi Num outro Lá Aí o O cara Foi Do O O O O O O Eu Tenho Um Um Eu tenho a Holy Light Shield aqui A runa? Core quer dizer? Isso Mas ela ta solta sem nada? Ela solta, ela é level 1 Tem alguma coisa a ver? Não, é level 1 mesmo, ela é skill level 1 Ela dá 10% de dano Isso Mas com o tanto de reset que você tem ai Tem que pegar uma dupla Ela é Quando é geral Tem que arrumar quando é dupla Não, não é isso não que ele ta falando Ele ta falando de outra coisa Com o tanto de cores que você tem ai Pô, você vai pegar ele Facinho no destinho lá Você vai ter que pegar aquelas cores lá que ta lá Que eu te mostrei Tirar só aquela lá que eu te mostrei lá Que é a A mana eu também tenho Oi? A mana eu também tenho A mana eu também tenho Elementar o fusion que tem que tirar E colocar o Mana no celular boost level 10 Isso É E dar mais a distância né Isso Sim Então só vai faltar a Potion pra mim Potion É Não 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 é só a Potion não É a Potion Fusio E a É Chromic Fury Que vai dar Mais 35% no Acid Bomb Qual o nome? Vai tem que olhar aqui na conversa que Que eu mandei pra você Pera ai Ah essa daí só vai pegar com Com a classe Com a classe Com a classe Ah Tem que fazer meio space time É Holly Shield com Tô lá na liga Core Overload com Com Cold Bolt Manda leve boost Com o Potion Fusio Ai fica perfeito Tem que fazer Space time né Olha ai que eu tô Fazendo uma doação Eu já tô aqui Eu já tô aqui Gap Ai Gap Esse aqui é Gatão Eu odeio quando esse gato pede material Vei Pede hoje aqui Material não né Tá aqui Equipamento Já achei NPC aqui Eu Botando uma hora Pra carta ainda Tô no mesmo lugar sim Todo mundo aqui? Tem Foto cólicas Tá vindo Tá vindo O cara não acabou de ver bem não Não é Não é Mas tô rando Eles tão matando de acordo com o que as caixinhas dropam Pra quando eles abrem no episódio novo eles pegarem os sete missos também Pegar o que? Pegar o que? Os acessórios no novo tá ligado? Os acessórios no novo, tá ligado? Eles tão focando nas caixinhas Nos MVP que vai dropar as caixinhas nos acessórios novos Que é pra quando abrir no próximo episódio Mas eles tão Eles tão pegando os MVP que não der O bafo não vai ter acessório novo Então não sei O acessório novo é É É pra cima, acho que é tal o MD e o Fritz, que eles não fizeram nenhuma troca. Essa quantidade é uma verda. Ó, tô marcando aqui. Vou fazer alguma coisa que eu preciso dar ok, não, né? Não. Depois daqui vamos fazer o que? Nada, né? Acabou, né? Vai, se você quiser, nós pode ver se nós arrumamos a galera aí, pra nós fechar as moedinhas. Já arrumou. Eu queria ir a fazer uma pausa, né? Não, depois, na hora que você quiser, só se me chamar, nós vai. O resto do povo aí já fechou? Não falta muito pra você fechar, não. Não sei nem quanto que falta. Aquele dia nós fez 5K, daí falta bem pouco. a gente já começou a diminuir, mas já deu 6K, só. É, aproveitado. Daqui a pouco eu volto aí. Tô deixando o MR aqui. Valeu aí. Deixa eu deixar no mapa. Deixa eu ver aqui. Os neutros estão tudo sem... Os neutros já fechou, né? É, os franguinhos já fiz a maioria. Tu não, né? Eu dei um desculpeiro. Não, o que eu fiz foi eu. Vou deixar lá no... Não, esse daqui não. Aí ele já fez aquele zumbi, quer dizer, faz uma parte da boca de... Deixa eu ver aqui, mano. Shadow ou neutro? Já fez zumbi prisioneiro, mas aquele é shadow. Zumbi prisioneiro não, eu tava fazendo lá. Zumbi prisioneiro é onde eu tava fazendo. Às vezes. Acho que não tava certo, não. É um zumbi prisioneiro. Achei, achei. É, tá level 4 ainda. Eu vou pra lá, então. Bora lá, então. Eu vou fazer um bonequinho. Bora. Bora. Lado dano. Valeu, galera. Vou deixar lá. Falou aí. Não, então. Interrompendo a transmissão aqui. Eu vou fazer um zumbi. Obrigado.